Um homem foi preso pelos crimes de estelionato e receptação. De acordo com a polícia, o investigado é suspeito de aplicar o golpe da Arara. Quem vai explicar esse caso pra gente é o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, boa noite pra você. Explica pra gente o que é esse golpe da Arara. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite pros amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado nessa terça-feira aqui em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, o suspeito é um homem de 47 anos que foi preso. É apontado aí como o autor desse golpe da Arara, que funciona da seguinte maneira. O suspeito se passava por funcionário de empresas e fazia a compra de cargas de produtos alimentícios e também de equipamentos. Depois que recebia esse material, ele revendia isso em uma empresa dele no estado da Bahia. Inclusive, a polícia informou que ele é suspeito de envolvimento em outros crimes de esterionato e também de receptação. A polícia disse que esse homem teria se passado por funcionário de uma empresa do Rio de Janeiro pra adquirir uma máquina industrial de cortar frios com uma empresa do estado de São Paulo. Esse equipamento foi entregue em um endereço no Vale do Aço e ficou escondido por ali durante alguns dias. Após isso, ele foi transportado para um novo endereço em Governador Valadares. E quando esse homem foi buscar o equipamento pra poder transportar pra empresa dele na Bahia, acabou sendo surpreendido aí pela ação da polícia militar. Ele confessou aos militares que, de fato, adquiriu o equipamento por meio de um golpe. Ele disse ainda que destruiu a nota fiscal do produto numa tentativa, segundo a polícia, de dificultar os trabalhos de investigação e também de identificação do fornecedor do equipamento para ele. A polícia também informou que esse homem já teria praticado crimes semelhantes nas cidades de Caratinga, Malacacheta e também de João Pessoa. Ele foi preso e levado para a delegacia juntamente com o material apreendido. Eu volto com você, Saulo.